Esse ano com o feriado de São João no meio da semana, muita gente tem optado por viagens curtas, que inclui ingresso para a festa e ônibus com retorno para Salvador no mesmo dia. Seu José só vai poder viajar para o interior na véspera de São João, mas foi logo hoje a rodoviária garantir as passagens para toda a família. A gente tem que aproveitar o máximo, tem que comprar antecipado mesmo para não correr o risco de não viajar. Como a demanda por passagem aumenta nessa época, algumas empresas reservaram guichês para a venda antecipada dos bilhetes. Quem deixar para cima da hora já sabe. Pode até não encontrar, dependendo do município. Você já está garantindo a sua? Com certeza, já estou garantindo. Nas agências de viagem, as reservas de passagem para o interior começaram em abril e já representam um aumento de 30% a 40% em relação ao mesmo período do ano passado. E a procura maior é pelo bate-volta, já que o feriado de São João cai no meio da semana. Nesta agência vai ter ônibus bate-volta do dia 20 a 24. E as cidades mais procuradas são Amargosa, Santo Antônio e Cruz das Almas. O cliente pode comprar apenas o transporte ou ainda incluir o ingresso para os shows. Saio daqui já curtindo, na tranquilidade, não tenho risco de acidente na estrada. E já faz a festa dentro do ônibus, já saindo daqui. Cerca de 4 mil clientes já fecharam o pacote. O custo do transporte mais o ingresso para as cidades de Amargosa e Cruz das Almas, por exemplo, pode variar de R$ 240 a R$ 490. Nesta outra agência de turismo, que montou um quiosque de atendimento no shopping Bela Vista, as vendas dos pacotes de viagem bate-volta cresceram 50% em relação ao ano passado. Ele vai curtir a festa, vai estar dentro do ônibus com a galera bacana. Na volta ele tem a condição de estar descansando para ir no outro dia trabalhar.